Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Marcia, se você está voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura intuitiva, atemporal, não é para nenhum signo específico, mas ela tem aí o endereço certo. Então, se ressoar com você, maravilha, se não ressoar, solta para o universo, agradece, pega o que for para você aí. É uma leitura geral, né, então não tem como ser para a gente todos os dias, mas se você gostar muito da energia aqui do canal e não ressoar absolutamente nada, dá uma olhadinha nas outras playlists aqui, pode ser que tenha uma mensagem lá para você, tá joia? Lá na página inicial tem todas as playlists, tem mais de mil vídeos aqui, então com certeza deve ter uma mensagem para você, tá joia? Se ressoar muito, essa leitura vai ter uma leitura de aprofundamento, que fica aqui na descrição do vídeo, os links que você pode adquirir separadamente ou através do Jaiminha Flix, que tem lá centenas, literalmente, de vídeos para ajudar no seu processo de despertar de consciência. Tem chamas gêmeas, tem nutrição holística, tem prescrição de florais de baia, enfim, tem muita coisa bacana lá. Fica aqui o link para você, tá bom? Muito obrigada a todos que passam por aqui, comentam, compartilham, se inscrevem, gratidão. E se ressoar com você, te ajudou de alguma forma essa leitura, deixa aqui o seu like, comenta, compartilha também, se inscreve, tudo isso ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas, tá joia? Tô aqui com a energia da geometria sagrada arturiana, do empoderamento número 26. Pode ser que o número seja importante para alguém, então eu sempre falo aqui, deixa eu mudar aqui para vocês. Vamos lá, geometria sagrada arturiana, para quem tá chegando por aqui agora, é uma ferramenta de cura, então eu sempre deixo aqui nos vídeos para você já ir recebendo, né, essa energia curativa enquanto você assiste, tá bom? A frequência do empoderamento dá suporte à nossa capacidade de se expressar plenamente nos unindo aos outros com segurança profunda de quem nós somos, e que estamos todos conectados uns aos outros através da mesma fonte, tá joia? Então a energia de empoderamento, né, essa energia linda. E eu estou fazendo essa leitura, quer dizer, eu tô gravando com bastante antecedência os vídeos do mês de janeiro, fevereiro, até se eu conseguir. Então é a primeira leitura que você tá assistindo. Eu gravei aqui na França, mas eu já estarei na Índia no momento em que você estiver assistindo. Então eu fiz um vídeo, foi ao canal ontem, ontem em relação ao dia, então hoje eu tô postando dia 11 de janeiro. Ontem, dia 10 de janeiro, eu postei um vídeo falando sobre a minha vinda para... A minha vinda? Estou meio confuso, porque ainda tô na França, entendeu? Pra minha ida, né, pra Índia. E vou até, tô super empolgada, que algumas semanas antes da viagem, da minha mudança, não mudando para a Índia, mas saindo da França, né, então... E vou ficar aqui no... Aqui? Tô falando, tá difícil, eu tô gravando no meio do Mercúrio Retrógrado ainda, tá assim. Vou ficar na Índia não sei por quanto tempo, né? Então é isso, espero que vocês aí aproveitem o conteúdo. E a ideia é de fazer principalmente leituras de cartas, a maior quantidade possível que eu conseguir enquanto eu estiver na França, pra realmente aproveitar muito o meu momento de imersão, de reflexão, os meus estudos, minhas práticas, enquanto eu estiver na Índia, né? Pra não ficar tão preocupada com o trabalho. Então tô trabalhando pra caramba nessas últimas semanas de França. Espero que vocês aproveitem e eu vou mostrando algumas coisas pra vocês enquanto eu estiver na Índia. E assim, não sei o quanto ainda vou conseguir mostrar, vai depender exatamente de como vão ser as práticas, como vai ser a minha rotina lá, né? Mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, eu não vejo a hora. Tô empolgadíssima. Opa, muitas. Tô sentindo uma energia fortíssima pra essa leitura. Bem diferente, assim, a forma... Nossa Senhora! A forma, assim, de fazer a leitura, né? Me veio pra começar com oráculos. O oráculo, esse maravilhoso, que eu amo, da... Os Artesãos da Luz. Nossa, me falhou aqui. Os Artesãos da Luz, que foi presente da minha amiga Ana. Um beijo pra Ana. Amo esse oráculo. E depois, aqui, o oráculo do Arcanjo Rafael, que eu amo também. E o meu tarô raiz. Sempre que vem a energia desse tarô, é porque tem uma mensagem fortíssima. Então, já fica aí. Em Brahma, pra onde você está sendo chamado a viajar, faça uma pausa. Aqui. O trabalho de uma vida, não de uma... Faça uma pausa. O trabalho é de uma vida, não de uma estação, apenas. De uma época. Desça, do... Do tapirrolão. Tapirrolão. Eu acho que é, tipo... Eu acho que... Como é que chama? Tapete voador, né? Tipo... Aqui. Como se você quisesse fazer tudo muito rápido, né? É tapete voador ou é... Eu acho que sim. É, acho que é tapete voador. O despertar... Siga a... Misa a nível energia e o novelha façam dentro da integração. Tipo, colocado, né? Em uma nova energia. Uma nova forma de ser. A integração. Templo interior. Devoção. Entregue-se ao portal do seu coração. E a iniciação. Rito de passagem. Você está indo a um local sagrado. Uau! Aqui eu estou falando com pessoas num processo de despertar bruto. Aqui, né? Ou passando para um novo nível da sua caminhada de alma. E tem aí algumas mudanças que você precisa fazer nesse momento. Eu posso estar falando aqui com pessoas que estão, por exemplo, com alguma resistência de fazer algumas mudanças. Ou com medo de fazer algumas mudanças. Primeira coisa aqui é que eu sinto nessa energia. E aqui no fundo do maço, a estrela mãe. Como você pode se maternar? É maravilhosa essa carta. Me emociona de tão linda. Então, o que eu estou vendo aqui? Tem pessoas que estão... Eu vejo dois grupos bem distintos aqui. Um, por exemplo, de pessoas que estão no despertar de consciência. Então, vou fazer curso. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Sabe assim? De forma muito ativa. Pessoas com personalidade bastante angue. Que nem a Márcia durante o processo de despertar. Listas. Listas e listas. Essa minha viagem para a Índia, eu já tomei um puxão de orelha já antes de ir. Que é para já ir esperta. Porque eu já saí vendo tudo quanto é curso para fazer. Tipo assim, ao mesmo tempo. Sabe? Junto com o Pantiacarma. Já quero fazer isso. Quero fazer isso. Porque Deus já vem. Já tá. Não sei o que. Aí, tipo assim. A mensagem que veio, tipo assim. É um processo seu. Isso aí. Ninguém tá mandando você para... Não é a Grégora do MEC que tá de férias. Eu falo que a minha Grégora é do MEC. Adoro um diploma. Porque teve uma época que foi um curso atrás do outro. Só que não é o objetivo dessa viagem. É um processo meu. E claro que vai reverberar no meu trabalho. Como tudo, né? Todo o meu trabalho é um resultado do meu processo de despertar de consciência. Dessa vez não seria diferente. Então eu tô pegando pessoas que talvez sejam assim que nem a Márcia. A Jaiminha doidona. Que, tipo assim, coloca, sabe? Listas de coisas pra fazer por causa do despertar de consciência. Então eu quero aprender o que é isso. Eu quero aprender o que é aquilo. Eu quero ler 300 livros ao mesmo tempo. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. E aqui é um processo de entrega. Então tem algumas pessoas que inclusive estão pensando em fazer uma viagem mesmo, assim, física. É, sei lá, passar um fim de semana, uma semana na praia. Sabe assim? E, tipo, só pra relaxar. Só pra tomar um sol. Só pra nadar. Só pra deixar, tipo, a mente vazia pra que a intuição chegue. Né? O se maternar. Tipo assim, olha aqui, ó. Tem galerinha das playades aqui. Me arrepiando, né? Gratidão, hein, Grégora? Olha aqui. As playades, né? Missão dupla. Canalizar e elevar a humanidade, né? Eu demorei. E às vezes eu me pergunto se eu entendi 100%. Até entendi. Só que ainda tem um lado ainda do... Da minha ferida traição, né? Máscara do controle. Que a gente sabe que... Que muita gente que tá me ouvindo eu sei que tem também. De ter uma dificuldade de soltar, por exemplo, em relação ao nosso processo de despertar de consciência. Deixar com que as coisas aconteçam. Entender que esse processo in, né? Ou seja, de conexão com o espiritual, ele é um processo mais passivo, né? Ele é o processo do se deixar receber. É o processo do silêncio, né? É o processo de contemplação aqui do nosso templo interior, né? É o processo de se pegar no colo. De se maternar. Maternar a nossa criança interior. Então eu tô falando com pessoas aqui. Muitos pleiadianos, inclusive. Que, assim como eu, estão com dificuldade, né? Como eu tive agora. Entendi. De vez em quando eu tomo os puxão de orelha porque eu me empolgo, né? Nos cursos. Minha é curso, curso. Mas, assim, de entender que não tem como, por exemplo, eu cumprir com a minha missão aqui, seja ela qual for. Se eu não estiver bem equilibrado. E esse equilíbrio exige descanso. Né? Então não é... Tem a energia do yang, que é o buscar, fazer, correr atrás, fazer curso, estudar. E tem a energia do yin, que é o receber, que é se ouvir, que é descansar. Né? Que é tão importante quanto, por exemplo, quando a gente faz yoga, uma das coisas que eu vou fazer na Índia é uma formação de yoga, né? Assiste lá o outro vídeo que eu não vou ficar dando... Senão eu vou falar tudo de novo. E é justamente, né? Por exemplo, eu já faço yoga faz bastante tempo, assim. Então, no final, quem faz sabe que tem a shavasana, que é uma posição que a gente fica deitado, assim, com as mãos pra cima, né? Quer dizer, com as palmas, a mão voltada pra cima, de barriga pra cima. E você só entra em contato com os resultados daquela aula com o seu corpo. E, né, na percepção yoga, esse momento de parar, descansar, é tão importante quanto, pro seu corpo, quanto os movimentos que você fez ali, por mais maravilhosos que seja, de pé pra cima, aquela coisa toda. Né? Porque tudo é o equilíbrio. Então, eu tô aqui falando com pessoas que estão precisando, que estão passando pra um novo nível de consciência e que estão, nesse momento, precisando de uma pausa. Por exemplo, se você tá trabalhando demais, tá fazendo um monte de coisa, o mental tá super acelerado, não adianta, por experiência própria, você, tipo assim, você tá extremamente cansado, cansada fisicamente. E passando por um processo de noite escura da alma, ou de despertar, né, uma nova fase do seu despertar. E tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sabe assim? Então, é como se você, alguma coisa que você vai ter que dar uma desacelerada. Né? Ou é o trabalho, ou é, por exemplo, excesso de curas. Tá, 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 vou curar, vou curar. Tô lendo, tô fazendo 500 cursos ao mesmo tempo, em relação à espiritualidade, né? Sabe assim? Dá uma... E só, tá vendo? Olha essa carta, que coisa mais maravilhosa, né? Olha a entrega. E esse é o despertar, né? É a carta do despertar, levei. Então, assim, é uma... Tá vendo? É uma... É energético, né? É uma nova... Você tá passando por uma nova energia do seu ser, tá? Aqui com o Arcanjo Rafael, eu tenho a carta da Medicina Paralela. Aqui é... Tipo, mande pra gente, não, assim, tipo um... Nos encaminhe, né? Nos entregue as suas preocupações. Olha aqui. Tá vendo? Tem muitas pessoas aqui achando que... E essa carta tá bem embaixo da Faça Uma Pausa, né? Então, tem muitas pessoas achando aqui que... Não posso desacelerar. Entende? Assim, por exemplo, sei lá, eu tô trabalhando demais. E ao mesmo tempo passando por um processo de despertar. Eu não posso trabalhar menos, porque senão eu não vou conseguir pagar as contas. Sabe assim? Eles estão... Entrega... Entrega aqui pra gente essas suas preocupações, né? É... A carta aqui... Essa foi embaixo dessa. Aqui, ó. Despertar. Sim. Ui. Né? A carta aqui. Querido Arcanjo Rafael, eu te peço pra me ajudar a ter confiança nos meus sentimentos. Porque eles constituem um barômetro justo e preciso da verdade. Tá? Então, o que que é o despertar? É, assim... Grande parte do despertar é justamente calar essa mente. Fazer essa pausa pra ouvir o seu eu superior. Né? Quem sou eu a partir de agora? Tá? Uma boa noite de sono, né? Aqui, templo interior. Então, devoção. É... Aqui, ó. Se entregue, né? Ao portal do seu coração. Querido Arcanjo Rafael, muito obrigada de me relaxar pra dormir profundamente, sabendo que você me guia, me cura e me protege enquanto eu durmo. Tá? Então, aqui, assim... Eu vou deixar pra vocês, nos quadradinhos finais aí, a minha oração do outro canal, né, do raio verde de Arcanjo Rafael, pra vocês colocarem, por exemplo, antes de dormir, né? E eu vou deixar uma outra sugestão aqui, não é coincidência, porque, na verdade, assim... Eu... Eu tava, hoje, tomando café e tinha deixado a televisão, tinha deixado o YouTube passando na televisão. Depois que eu fiz yoga, daí, tipo, acabei a yoga antes, na verdade, de tomar banho, pra depois tomar meu café. Entrou, sabe, no automático, aquela reprodução automática, um mantra, um mantra não, uma música, assim, uma musiquinha bem deliciosa, tipo um mantra. De Arcanjo Rafael, apareceu na tela, gigante, assim, vocês vão ver. E ele fica dando uma... E ali até pisca, parece que tá olhando pra gente. Aí eu falei, Jesus, né? Logo em seguida, entrou isso, assim. Então, depois, em seguida, entrou uma leitura de virgem, que falava exatamente o que eu tava sentindo, né? E aí, depois, entrou uma outra música, um mantra. Então, assim, você deixa os meus mentores escolhendo, eles vão colocando, assim, exatamente o que eles querem, né? E aqui eu tô vendo pessoas que podem estar dormindo muito mal, inclusive. Então, essa... Tanto essa música, que eu falei que eu vou deixar também pra vocês, esse mantra lá do Arcanjo Rafael, é muito bom pra pôr antes de dormir, tá? E essa do meu canal também, você pode colocar antes de dormir, ou você pode, inclusive, fazer quando você acordar. Ela é bem curtinha, tá? Porque eu vejo aqui que pra muitas pessoas tem uma necessidade aqui de melhorar o sono, né? Pode ser, inclusive, que vocês estão aí super cansados, fazendo várias coisas, e o sono tá super complicado, tá? Eu tava... Até esqueci de falar no começo da leitura, uma... Um mantra na minha cabeça. Já faz uns dias, já. E até como eu falei assim, bom, vou gravar essa leitura e já vou deixar ela para o dia do que eu tiver, né? Primeiro dia que eu tiver na Índia, porque é um mantra hindu, que é o Haribo. Vocês devem conhecer, que é o... Madana Mohana Murari Madana Mohana Murari Madana Mohana Murari É um mantra lindo que dizem que a gente usa para chamar o amor, né? E principalmente, num processo de despertar, o primeiro amor que a gente precisa chamar é por nós mesmos, né? O amor próprio. Então, a gente saber se maternar. Eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui pra vocês, é um mantra lindo que fala Cante o nome de Deus, Haribo, quer dizer isso, né? Cante o nome de Deus. E aqui, massagem. Olha, tem muita gente precisando relaxar. Pra algumas pessoas aqui, é... Aqui, ó. Você irá a um local sagrado. Rito de passagem, né? Iniciação e a massagem. Se você estiver pensando, de repente, em ir pra algum lugar, por exemplo... Não sei, assim, pode ser uma pousada, sabe? Em algum lugar. Chapada dos veadeiros maravilhosa, sabe? Alguma coisa assim. É... Ou... Você... Eu não sei, eu tô pegando muito uma energia, assim, de... Procure algum tipo de... Se for algum lugar, por exemplo, que eles oferecem algum tipo de massagem, de tratamento que tocar seu coração, faça. Pra algumas pessoas, eu tô vendo você, por exemplo... Uma das suas... Ou sei lá, uma... Sua missão pode estar muito conectada a aprender algum tipo de massagem. Por exemplo, a massagem da Ayurveda. Essas massagens japonesas, chinesas, sabe? Que trabalha os pontos, assim. Eu tô vendo pra algumas pessoas que você tá meio na dúvida se é esse ou não. A sua missão, né? Que se você... Sim. Se você é uma dessas pessoas, pode ser pra uma pessoa aqui só. E aqui, ó. Querido Arcanjo Rafael. Eu te peço a me ajudar a sentir que eu mereço receber massagens. E outros tratamentos que me trazem o bem-estar. Aqui eu tô falando com pessoas que... Que tem uma grande ferida da rejeição. E tem dificuldade de receber. Né? Então, assim. Eu tenho dificuldade até de receber massagem. De achar que eu mereço uma massagem. Sabe? E é como se... Pra algumas pessoas, por exemplo... Sempre tive vontade de fazer uma massagem X. Vai lá, paga e faz. Sabe? É como se isso pra você fosse um ritual de passagem. É tipo assim... Você se dando o direito de... Sabe? Assim... Ah, vou passar um fim de semana num spa. Fazendo vários tratamentos pra mim. Não precisa ser só tratamento espiritual, não. Sabe? Assim... Não. Aqui qualquer tipo de massagem. Qualquer coisa que te faça bem. Sabe? Assim... Ah, onde eu vou lá fazer pé e mão toda semana. Tem um spa dos pés. Né? Uma delícia. Eu fiz a última vez que eu tava no Brasil. É... 50 reais a mais do que você tá fazendo o pé ali. Você faz... Nossa, mas vale cada centavo. Aí, tipo... Ah, vou me dar esse direito. Nunca fiz essa massagem no pé. Sempre... Sabe uma coisa assim? É isso que eu tô pegando. Dentro desse... Pode parecer pra você um pequeno ato. Tem um grande... Ah... Assim... Passo pra esse se maternar. É uma iniciação. É como se fosse uma abertura de portal. Sabe? Assim... Pra... Pra você se permitir receber. E pra algumas pessoas você pode ir realmente aí pra um lugar. Sei lá. Por exemplo, Machu Picchu. É... Outros locais, né? Que são portais. Como tem tantos aí, né? Na Serra do Rio. Tem um dos templos de San Germán. No sul do Brasil tem alguns portais também. É... Você indo, né? Tipo, sei lá, pra um... Um... Como chama? É... Ah, não sei por que que eu tô... Bom, embaralhei, embaralhei. Caiu aqui. Era pra ser essa, então, né? Ah... Algum mosteiro, algum templo, algum... Algum... Sabe assim? Algum local de portal. E você vai sentir algo muito forte. Eu vejo isso acontecendo rápido aqui. Isso é pras próximas semanas. No máximo, umas quatro semanas aqui. Caso você vá a um lugar que tem uma energia muito forte, tá? E aqui, ó. Escute sua intuição. Tá? Então, assim... Você tá passando por um processo muito grande aqui de despertar. Um novo patamar de energia de consciência aqui. Tá? É... Vamos lá. Aqui tem um unicórnio, né? Que... Essa... Já falei, né? Da questão do chifre do unicórnio. Que é como se fosse uma grande antena, né? Um terceiro olho gigante aqui. Aqui, ó. E devagar... Olha que linda essa carta, né? Com o bebezinho no colo. Querido arcanjo Rafael, eu te peço pra me ajudar a me desapegar, me retirar e soltar. Pra que uma cura se produza. Tá vendo? Tem aqui... Seja o que for que você acha que não dá nesse momento para você fazer. Não dá pra eu... Tipo assim, ah, não consigo só parar de pensar numa pessoa. Eu fico aí fazendo cura atrás de cura. Por causa da minha alma gêmea, da minha chama gêmea. Solta. Vai cuidar de você. Sabe? Vai fazer as coisas por você. Aliás, se for chama gêmea, se você não fizer por você, não adianta nada. Vai ficar fazendo oração pro outro, pra se conectar com o outro. Pro outro voltar pra outro. Nossa, é o... É pegar o caminho do... Sabe assim? Dar ré. É dar ré na caminhada, né? É por você e pra você a caminhada, te chamas gêmeas, né? Mesmo porque nós somos um. Então não existe eu e o outro. Pra muitos tem uma questão de viagem aqui, tá? Com essa carta do carro. Fora eu, tem mais alguém indo viajar. Vamos ver aqui. Com o tarô agora, pra dar uma esclarecida nessas energias fortíssimas aqui. Tipo, fortíssimas. Tô falando com pessoas aqui. Nossa senhora. E essa carta da medicina paralela. Aqui, até nem comentei muito sobre ela. E pra onde você está sendo chamada a viajar. Pra muitos aí, realmente, né? São pessoas que... Ah, eu sinto que eu tenho que trabalhar com algum tipo de terapia holística. Alguma coisa assim. E aí, tipo, eu já falei isso outras vezes aqui. Não adianta fazer 20 cursos. Nem nada disso. Tipo, não é, né? Você vai receber a informação. Tipo, você tá fazendo um monte justamente porque você não sabe qual é o seu caminho. E por que você não sabe qual é? Porque você não tá dando tempo, né? Do seu eu superior conversar com você. Você tá atropelando, né? Tipo assim, com esse monte. Colocando um monte de informação. Talvez esses 20 cursos que você tá fazendo, você precisava de um só pra seguir sua missão. Só pra desbloquear coisas que você já traz aí nos seus registros acásticos, tá? Pra outros, é uma questão aqui de buscar realmente, assim, tratamentos, né? Por exemplo, reikis, limpezas energéticas, naturopatia, passes, né? Nos centros. Mas eu tô pegando muito aqui questão de ervas, né? Com essa energia de medicina paralela, fitoterápicos, sabe assim? Pra cuidar principalmente dessa aceleração mental. Pra você conseguir escutar pra onde realmente você tá sendo chamado. Pra muitas pessoas pode ser que você faça, inclusive, uma viagem. Vá até algum lugar pra fazer algum tipo de tratamento. Sabe assim? Eu tenho aqui o 10 de copas, o julgamento e o pagem de ouros aqui. Tem uma questão emocional muito grande que vem à tona. Quando, por exemplo, essa energia do... Pra onde você está sendo chamado a viajar e a medicina paralela. Por exemplo, hipnose pra algumas pessoas aqui, né? Como se você precisasse resgatar questões do passado pra conseguir perdoar uma questão aí ou amorosa ou familiar que te, digamos assim, tem um bloqueio aqui pra algumas pessoas. Ou na questão amorosa, romântica, ou na questão familiar. E que você, tipo assim, é como se o seu eu superior tivesse te chamando, né? Essa energia aqui do Yurama, tivesse te chamando pra algum lugar pra mostrar pra você aonde que tá essa questão pra você perdoar. Sabe assim? Então, pra muito, você vai precisar de uma ajudinha aí de um terapeuta, por exemplo, né? De hipnose, de uma apometria, de uma meditação guiada, de florais de bar que trazem, né? Essas energias à tona, sabe assim? Você vai precisar de alguém que te ajude a resgatar, digamos assim, essa memória. Tá vendo que aqui, ó, tem um... Não é um anjo aqui, né? Porque não tem asa. Você parece um anjo, só que não tem asa. É bem esse médico aqui, né? Tá vendo? Ele tá dando um passe, como se fosse ele fazendo um reiki. Ah não, tem asa, sim. Tem asa ou não tem asa? Eu não sei se é uma... Não sei se é só uma luz ou se é uma asa aqui atrás. Eu não sei, não dá pra ter certeza nem olhando bem de perto. Eu acho que não é asa. Enfim, mas tá vendo ali bem em cima do chakra coronário, né? Como se fosse essa... Fazendo ali uma cura, tá? Aqui. Então, você precisa buscar ajuda, tá? Tem coisa que não dá pra gente fazer sozinha, gente. Nossa, o que eu mais já fiz nessa vida é... Terapia. E continuo fazendo, né? Eu busco... Patrícia Merkler, que trabalha com registros akásticos. É muito boa. É só procurar no Google aí. Patrícia Merkler com K, tá? Tem a página dela. Eu já deixei em outros vídeos aqui também do canal o contato. Procurem aí no Google. Patrícia Merkler. A Ana, que faz apometria. Tem lá no meu Instagram, nos destaques dos stories, o contato dela. A Suzana, maravilhosa, que faz teta healing e outras curas, né? Enfim, tem muitas. Tem muitas pessoas. Então, busca aí uma ajuda, tá? Manda pra gente, os mentores. Manda aí. Manda pra cá a sua preocupação, né? Faça uma pausa. Carta do Mundo. Tem um encerramento de ciclo aqui, né? Nossa senhora, tá querendo sair. Tá bom, vai sair. Tem um encerramento de ciclo muito grande. Que saiu, eu coloquei que saiu de novo. Quatro de Espadas. Cura, né? E o Cavaleiro de Copas. Tá vendo? Tem aqui uma energia, né? De muito amor. Notícias muito boas, né? Então, coisas assim que estão pra entrar na sua vida. Depois que você encerra, por exemplo, esse ciclo de excesso de preocupação. De excesso de controle. De querer fazer tudo do seu jeito. Se dispõe a ficar quietinho, quietinho aqui, ó. Quatro de Espadas. Fazendo suas coisas. Se curando, né? Desacelerando o mental. Aí sim, vem esse movimento. Então, pra algumas pessoas, é aquela coisa. Né? Você tá ali. Fazendo 500 coisas, orações, não sei o que. Tudo por causa da pessoa amada. É por você, não é pela pessoa amada. Né? Enquanto você não tiver esse cuidado com você. Olha aqui, eu falei. Esse cuidado com você caiu quem aqui? A Imperatriz. É essa energia in aqui, né? A pura energia in. A energia do receber. Tudo que é meu, vem até mim. Então, eu não tenho necessidade de ficar correndo atrás. Sabe? Maravilhosa. Olha aqui a confirmação. Olha aqui, ó. O despertar, o sim e a Imperatriz. Entende? Aqui, você tá indo pra um outro patamar de consciência. Né? Energia in é a energia do espiritual. Do emocional. Né? Um outro nível aqui de inteligência. Olha aqui. Rei de paus. Então, assim... É outro nível. E roda da fortuna. Tem uma questão aqui. Pode ter alguém nesse meio período. Você, tipo, fazendo, né? Tirando um período de descanso. Desacelerando. Tem aqui uma energia. Eu tô pegando muito, assim... Algum tipo de karma com alguém do passado que pode retornar. Como se fosse um teste mesmo. Sabe? Pra ver o quanto que você tá alinhado, alinhada aqui. Né? Alguém, inclusive, com quem você pode ter uma química muito grande. Sabe? Então, é aquela pessoa que volta, assim, só pra testar. Pra ver se você já não larga tudo das terapias. E vai, né? E vai passar uns dias ali, assim, né? Fazendo... Olha, só trabalhando o chakra sacral e a kundalini com essa pessoa. Né? Você já chuta o balde. Aí já volta o embuste do passado. De várias idas aqui. Porque aqui é um karma pra muitas pessoas. E aí, pronto. Já esqueço de ser a imperatriz. Aqui eu tô vendo muito cara de teste, tá? E pra outros... Se não, Marcia, não tem nenhum embuste do passado. Não tenho, né? Não. Aqui eu vejo que pode ser uma energia. Um mentor. Esse rei de pau, sabe? Assim, pegando como uma energia espiritual, digamos assim. Que te ajuda muito nesse processo. Pra, tipo, trazer essa grande virada pra sua vida. Sabe? Quando você se coloca... Por exemplo, eu tô vendo muitas pessoas aqui. Começando a ter o primeiro contato, por exemplo, com o mentor. Sabe? Assim, então, nesse processo, né? Que você tá passando. Precisa ter medo, gente. O mentor é nosso melhor amigo, né? Mas, sabe? Assim, você sendo apresentado, por exemplo, pra algum tipo de mentor. Aqui é uma presença espiritual. Masculina. Muito forte aqui, né? Então, assim... Eu me entrego a essa fase do despertar. E uma das coisas que é uma grande virada. Porque depois que a gente começa a ter contato com o mentor. Realmente, assim... É bem diferente, né? O processo de despertar. A gente se sente muito mais acolhido. Muito mais protegido aqui. E aqui, alguma coisa acontecendo que vai fazer você ter certeza, realmente, que essa presença tá ali com você sempre. E é uma grande virada. Porque aqui, eu vejo muito uma energia, assim, de empoderamento. Sabe? Você, a partir daí, tendo essa certeza que você nunca mais tá sozinho, sozinha. Sabe? Assim... Eu tô sempre muito bem acompanhada aqui. Então, eu não preciso ter medo, né? De fazer o que eu preciso fazer. Tá joia? Uau! Que coisa linda! Temos aqui um rei de copas. Falei que tem uma... Uma questão aqui de... Como é que fala? Maturidade emocional. Claro, né? A rainha de... A imperatriz sempre vem. Pra algumas pessoas, eu pego também essa energia do rei de copas como alguém... Então, aí eu não falei as energias que estão fortes aqui, né? Escorpião. Capricórnio. Touro virgem. Peixes câncer. Touro bem forte. Signos de... Nossa, tem praticamente todos os signos aqui. Tem todos os signos aqui. Saiu... Carta da corte de todo canto aqui. Então, tem aqui... É engraçado que... Caiu junto com a carta aqui do tempo interior e uma boa noite de sono. Pra algumas pessoas, vocês vão ter sonhos. Sabe assim? Sonhos, digamos. Muito reveladores nesse período. Porque se as de espadas, fala muito disso. E que você vai, por exemplo... Vai te ajudar muito no seu processo até de... Amadurecimento emocional. Então, por exemplo... Insights. Coisas, às vezes, da sua infância, por exemplo... Que você não consegue fazer por meditação. Vem por sonho. Por isso que estão pedindo aqui pra você proteger bastante o seu sono. Pra você dormir melhor e proteger bastante o seu sono. Pra algumas pessoas... Tem uma pessoa aqui específica. Esse rei de copas. Que tem muito sentimento por você. E vocês estão trocando muita informações através do sonho. É que pode ser qualquer pessoa, tá? Não tô falando só de... Quando eu digo muito sentimento. Não precisa ser uma questão romântica. Que pode ser, por exemplo... Sei lá. Você tem muitas curas a fazer com seu pai. Né? E aí você... Sei lá. Seu pai até já faleceu pra algumas pessoas. E você começa a sonhar com ele. Né? Começa a ter sonhos lúcidos, digamos assim. Sabe? E isso ajuda muito. E pra muitas pessoas vejo que isso já tá acontecendo. Tô falando aqui justamente pra você ver que é pra você essa leitura. Né? Então é uma pessoa que... Que vem através dos sonhos te ajudar nesse processo. Tá? De despertar de consciência. Confirmar. Né? Assim... Esse contato com essa pessoa nos sonhos traz muita confirmação. Não só pra você. Mas, por exemplo... Se for uma pessoa encarnada... Pra essa pessoa também. Tá? Eu vejo... É como se essa pessoa tivesse... É... Até perturbando um pouco o seu sonho. Seu sono. De tanto que ela vem na sua direção. Sabe? Aquela energia, digamos assim, muito forte. Né? Com essa energia de rei de espadas. É... E as de espadas. É... Pode estar perturbando realmente o seu sono aqui. Tá? E... E assim... É como se fosse um anúncio de que essa pessoa vai voltar na matéria mesmo. Mas você começa tipo a sonhar muito com a pessoa. Sabe? A noite. Ter muita angústia. E é... É uma... Digamos assim... Uma... Uma intuição sua de que essa pessoa tá voltando. Tá? Pra sua vida. Então pode ser qualquer... Rei de copas aqui... Pode ser qualquer pessoa. Né? Não se... Peguem aí a... Assim... A gênero, né? Tipo homem ou mulher. Não. É só uma pessoa aqui que tem muito amor pra dar. E vem assim realmente revelar. Pra muitos até... É... Falar o quanto você é importante na vida dessa pessoa. E tal. Coisa que nunca falou antes. E essa pessoa tá pensando tanto em você. E talvez você nela. Que tá até atrapalhando o sono. Tá? Tá vendo aqui, ó? Devoção, né? Se entrega a um portal do seu coração. E o que que acontece aqui? O fato de vocês estarem tão conectados. De você tá sentindo essa pessoa com uma força tão grande. É porque sim. Essa pessoa mora no seu coração. Essa pessoa tem muito amor por você. E você é muito amor pela pessoa. Então assim... Abra o coração. Entende? Não é aquela coisa assim... Você não tá sonhando. Tá vendo? São duas... Tem duas energias diferentes aqui. Tem um rei de paus e um rei de copas. Mas pra algumas pessoas pode ser duas pessoas voltando. E uma delas realmente ser aquela que tá no seu coração. Que você tem essa conexão, inclusive. De ter certeza que a diferença entre essas duas energias. Tá? Aqui. Uau! Nossa, quanta informação, né? As de copas. O... Dependurado. Eita lasqueira. Essas eram duas aqui. Já tem carta pra caramba da site Oguedinho. Três de copas com nove de copas. Fundo do maço. Nove de espadas. Sete de ouros. E oito de paus. Falei que tem... Tem pessoas que tipo assim... Vocês estão muito conectados com alguém aqui. E esse processo que você tá passando de despertar... É como se fosse uma preparação... Pra você reencontrar essa pessoa. Seja ela quem for. Eu falei. Não precisa ser só... Romântico aqui. Tá? Olha aqui. Daí o que que acontece? Se você tá sentindo... A outra pessoa tá sentindo... E tem aqui um processo... Que vocês dois... Ainda... Ou duas, né? Precisam fazer... De limpeza. Assim... Aqui é uma conexão de alma muito forte, né? Então tem essas limpezas... Que vocês precisam fazer... Pra se reencontrar. Só que os dois estão sentindo muito isso... E tem uma certa espera. Ou já faz tempo, talvez... Que vocês estejam desconectados. Se não tem nenhuma pessoa... Pode ser inclusive uma pessoa nova aqui. Tá? Uma pessoa nova. Então assim... Tá acontecendo um monte de coisa na sua vida... Que você fala... Meu Deus, Marcia. Essa vida tá de cabeça pra baixo. E não sei o que. E aí... Você tá sendo preparado... Preparada, por exemplo... Pra... Se conectar... Com... Uma relação de almas... Muito... Importante... E você não sabe por que que sua vida tá virando avesso. O que que é isso é despertar? O que que... Né? Assim... Você tá ali tipo... Meu Deus. Parece que eu tô esperando alguma coisa. Tá vendo? Eu fico meio atormentado. Porque eu tenho certeza que tem alguma coisa vindo na minha direção. Mas ao mesmo tempo eu não posso fazer nada. Então tá causando uma ansiedade. Sabe? Quando você fica assim... Aquela... Vai acontecer alguma coisa. E é grande. Sabe aquela coisa assim? Olha aqui o que que vem depois. A morte... O hierofante... E a justiça. Você tá sendo preparado aqui... Pra se reconectar... Com... Um grande parceiro de alma. Seja... Por exemplo... No trabalho. Seja... Na família. Seja no amor. E aí você tá passando por uma limpa. Mas sabe aquela tipo... Porte... Eu tô gravando... Durante o portal 12 do 12. Né? Então você já vai tá vendo isso aqui. Depois o portal 1 do 1. Nesse processo... É que você pode ter passado recentemente. Inclusive por isso. Porque tem um monte de gente... Eu fiz inclusive vídeo falando sobre isso. Vou deixar nos quadradinhos e sinais. É... Durante o portal... Então entre o 12 do 12. Até 1º de janeiro. Tá sendo uma loucura. Assim... Né? De... Desdobramentos kármicos. No vídeo eu explico tudo direitinho. Então você pode ser uma dessas pessoas aqui. Que vem passando nas últimas semanas. Ou até últimos meses. Por coisas que você fala assim... Meu Deus. O que que tá acontecendo comigo? Tô enlouquecendo. Tô isso. Tendo uma necessidade aqui inclusive. Né? De cuidar do corpo físico. Por quê? Né? Porque quando a gente tem... Grandes encontros de alma. Quando a gente inicia essas missões em conjunto. Tem uma grande expansão energética. E... Contrário do que a gente imagina. É... O nosso corpo aqui. Né? Ele aguenta muito mais a pancada da energia baixa. Porque esse é um corpo denso. Né? Ele é um corpo feito pra baixas energias. Digamos assim. Do que energias altas. Então... O nosso corpo... Pra gente se conectar com altas energias. Eu sempre falo pras chamas gêmeas. Inclusive eu fico muito orgulhosa que a maioria da galera que fazia acompanhamento comigo de chama-gêmeas era tudo aluno do PITA. Todo mundo foi mudando a alimentação ao longo dos meses. Tá todo mundo mais saudável. Todo mundo fazendo exercício. Porque a gente sente uma necessidade física. Né? Assim. A gente não consegue... Tipo assim. A nossa evolução energética. O nosso corpo físico não consegue acompanhar se a gente se alimenta mal. Se a gente dorme mal. Né? Então assim. Eu tô vendo pessoas aqui que tão passando por tudo isso. Entende? Então assim. Ai, Márcia, mas será... E aí o que que acontece? Pra espiritualidade. Essa coisa do... Tu vens. Tu vens. Agora que eu tô entendendo o mantra. Que é o mantra de chamar o amor. Né? Então assim. Você desperta esse amor dentro de você. E automaticamente. Quem tá conectado com essa energia de amor. Tá vindo. Então vocês estão cada vez mais conectados aqui. E aí dá uma agonia doida. Porque pra espiritualidade. Tipo. Isso do... Ah, tá logo ali. É aquela coisa, né? De cinco dias a cinco anos pra espiritualidade. Parece que tem a mesma duração. Tipo. Quando você recebe mensagem dos... Dos mentores. Que tipo assim. Isso logo vai acontecer. Eu já ouvi isso uma vez. E eu vou dois anos. Fando assim. A única vez que eles foram bem sinceros comigo. E eu não sabia nem o que era chamar gêmea. Nem nada disso. Né? Já falei pra vocês. Inclusive que... O meu... A questão da chamar gêmeas pra mim. Tipo. Eles falavam e falam. Sempre como um trabalho. Vocês têm um trabalho em conjunto. Porque é um trabalho. Né? Não é um romance. Pra espiritualidade. Então assim. É uma missão. Né? Vocês têm um trabalho importante juntos. Assim. E aí. Essa pessoa com quem eu tinha esse trabalho. E eu achava que era uma coisa de cozinha mesmo. Porque na época eu só trabalhava com comida. E ele é chefe de cozinha. Então assim. Antes eu vim pra França. Eles já... Cortaram a asa. Assim. A gente nem ia morar na mesma cidade. Mas já falaram de cara. Assim. Nos primeiros meses. Possivelmente no primeiro ano. Não tem condição. Né? Eles não podem se encontrar. Recebi esse recado. Então não é pra forçar um encontro. Porque não pode acontecer. Depois eu entendi porquê. E eu passei assim um período eremita da minha vida. Três meses. Mas assim. Em lockdown. Literalmente. Aí. Três meses depois. Eu comecei a namorar o meu gêmeo. Né? E assim. Literalmente. O corpo físico. Né? Pra... Pra... Digamos assim. Esse encontro energético. Então. E não é só pra chamar gêmea isso não. Tô falando aqui o meu caso. Né? Mas assim. Almas gêmeas. Conexão. Que aqui eu tô falando com pessoas que tem uma conexão muito grande. Posso estar falando com cinco pessoas aqui. Claro. Que não é... Essa não é uma leitura pra muitas pessoas. Mas com certeza tem coisas aqui que vão valer pra muita gente. Mas aqui eu tô falando com pessoas que estão se conectando assim com... Uma fase importante da sua missão de vida. Tá? Então tem um cuidado. Tem uma preparação gigante aqui. Pra que isso aconteça. Tô falando que eu já senti isso. Numa fase da minha vida. Né? E em relação ao meu trabalho e tudo. Eu tô sentindo de novo. Essa minha viagem pra Indy não é à toa. Né? Cede, né? Aqui. E quando eu digo, né? Antes que eles falem de novo que não é questão de trabalho. Pra minha evolução espiritual. Né? Agora eu tô pronta pra fazer coisas lá que eu não tava pronta antes. Olha aqui, ó. Supply seria... Recursos infinitos aqui. Você está suprido pra hoje e pra todos os amanhãs. Não vai te faltar nada. Eu tô pegando muitas pessoas aqui que tipo assim... Eu não tenho condições mais de trabalhar menos pra descansar mais. Pra ficar mais tranquila. Não vai te faltar nada. E olha aqui. É a tara branca. Sensibilidade. Você está se tornando cada vez mais sensível. Evite relacionamentos difíceis, ambientes, situações e químicos. Não tem como a gente fingir um negócio desse. O que eu falei, ó. Até a questão dos químicos aqui. Então, quem gosta de encher a cara que nem a Jaiminha gostava antes. A gente tem que cortar. Ou pelo menos ir diminuindo bastante até que chega uma hora que não faz falta. Raramente a gente toma tipo uma tacinha de alguma coisa uma vez por mês. Ou a cada dois meses. Né? Relacionamentos. Tipo, pessoa que só vem te encher o saco. Só briga com você. Sabe aqueles ambientes pesados? Evite. Certos locais que tem festas. Que tá todo mundo bebendo muito. É aquela coisa. Ah, mas eu não bebo mais. Eu não bebo mais. Mas vou na balada. E não adianta muito, né? Porque ali tá todo mundo bebendo. Usando droga. Se esfregar. Então, eu não sou contra se esfregar. De forma alguma. Né? Mas assim, a gente sabe ali, né? Quando rola uma promiscuidade. Mercurretrógrado. A gente sabe ali que tem vários obsessores que se esfregam junto. A verdade é essa, né? Então, assim. Cuidado com... Aqui, você tá passando por um novo patamar. Tá? Aqui. De alma, né? E vai... Não adianta. A gente não se sente bem nesses lugares mais, né? Eu... Chegou uma hora que eu ia em barzinho. Não bebia nada alcoólico. Chegava em casa e... Tipo assim. Eu sentia a maior ressaca de energia. É a pior ressaca que existe. Eu posso estar falando com pessoas assim. Uau! Que linda essa mensagem. Fazia muito tempo, né? Que não vinha ser uma mensagem bem espiritual. Bom, na leitura de aprofundamento, eu vou ver mais detalhes aqui, né? Dessa energia feminina aqui, dessa imperatriz. E também desse reisão de copas aqui. Pra ver, de repente, se tem alguma... Se eles dão alguma dica aí, né? Dessa missão em conjunto. Desse encontro. Mas aqui, assim... Se você tá sonhando muito com uma pessoa. Ou alguém que não sai da sua mente de jeito nenhum. Aqui... E aqui... Como eu falei. Tem... Pra muitos aqui, tem duas pessoas. Né? Um que realmente tem muito amor. E o outro... Que é um kármico aqui. Eu vejo um teste. Se é relação romântica aqui. Eu vejo um teste pra algumas pessoas. Tá joia? Uau! Espero que vocês tenham gostado tanto do conteúdo dessa leitura. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.